Eu sou a pior pessoa do mundo pra explicar alguma coisa. Já é a terceira vez que eu tô tentando gravar esse vídeo aqui. E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou contar pra vocês como que eu perdi 16 quilos em 3 meses. O que foi de uma forma totalmente errada, porém eu vou contar aqui pra vocês e também vou ensinar como que faz pra você perder quilo ou ganhar de uma forma correta. Então assiste o vídeo até o final que é muito importante. E eu vou botar a câmera aqui no chão porque eu tô tentando segurar não, véi. Antes não esquece de ir no Instagram, tá na descrição, é Thiago Danaltix. Segue lá que é muito importante. E na verdade mesmo, esses 16 quilos que eu perdi em 3 meses já fazem 3 anos. 3 anos, é. Eu só tô fazendo esse vídeo agora. Tô um pouco atrasado só. Porém eu vou contar pra vocês como que eu fiz isso, porque ainda tá valendo. E também vou ensinar um pouco pra vocês de uma forma bem simples o que que é a dieta flexível pra vocês seguirem aí. Se você quiser perder quilo ou ganhar, vocês seguem aí que é muito simples. E não vão seguir o que eu fiz, tá? Que eu tô falando aqui que tá errado. Tô falando pra vocês não fazerem a mesma burrada que eu fiz há 3 anos atrás. Eu lembro que no final de 2015, pro começo de 2016, eu tava pesando 84 quilos com 1,80m. Eu sei que vai ter gente falando, nossa, mas aí você não tava gordo, né? 84 quilos e 1,80m é tranquilo. Sim. Ou não, né? Depende do corpo da pessoa. Tem gente que pesa 84 quilos com 1,80m, que tem bastante massa magra e pouca gordura. Então o cara vai ter um corpo bom. Porém, eu tinha 84 quilos e 1,80m com bastante gordura. Eu tinha um BF muito alto. Vou tentar botar uma foto aqui pra vocês, pra vocês terem uma ideia que eu era gordinho assim. Então eu tava lá num belo dia, tranquilão na minha. Tinha tomado um banho e eu fui botar uns shorts que eu gostava demais, cara. Era um short, um dos meus shorts preferidos. E no momento que eu fui fechar aqueles shorts de velcro, o shorts não fechou. Aí eu fiquei, meu Deus do céu, velho. Tô gordo, hein, velho. Então a partir daquele momento eu falei, não, eu tenho que mudar isso, eu tenho que me alimentar melhor, eu tenho que mudar isso. Então foi aí que eu comecei a fazer meu regime, eu chamei meu amigo pra fazer junto comigo. E a gente começou a fazer uma coisa muito doida, que eu me arrependo muito. Então o que eu fiz? Basicamente, todo dia eu ia fazer um cardio. Um ou dois cardios por dia eu ia correr. Então eu corria durante uma ou duas horas, todos os dias, duas vezes, às vezes uma. Isso de manhã e à tarde, naquele sol de tarde bem forte, eu ia correr só pra suar bastante. E eu comia durante o dia só uma bisnaguinha, cara. Então tipo, eu almoçava um pouco ali, um pouquinho de feijão, não comia quase nada de arroz. Jantava um pouquinho de feijão, uma misturinha e tal, um bife, um patinho, uma coisa assim. E durante o dia eu só comia uma bisnaguinha, sabe aquele pãozinho pequenininho? Eu só comia aquilo. Então eu fiz isso durante um mês, um mês e pouco, depois é claro que eu comi um pouquinho mais. Só que eu consegui perder 16 quilos dessa forma durante três meses. E não, não é pra vocês seguirem isso, porque, cara, tá totalmente errado. Pra vocês terem uma ideia, todo mundo, todo o corpo tem uma taxa metabólica basal. Que é basicamente o mínimo que o seu corpo precisa pra ele funcionar, cara. O mínimo de caloria que ele precisa pra funcionar. Eu vou usar um número aqui de exemplo. Faz de conta que minha taxa metabólica basal é de 1.500. Então faz de conta que eu fiquei o dia inteiro deitado em casa. Eu não mexi, não fiz nada. Mesmo assim, o meu corpo vai consumir 1.500 calorias diárias. Mesmo que eu ficar o dia inteiro deitado. Porque o seu corpo tem que trabalhar, então ele precisa de caloria, ele precisa de macro, de micronutriente. Então ele vai gastar do mesmo jeito, parado. Então durante esses 3 meses tinha dia que eu nem consumia minha taxa metabólica basal. Olha como que foi perigoso o que eu fiz. Então, galera, não façam o que eu fiz. O certo pra você emagrecer não é fechar a boca e ficar sem comer. Não é o jeito certo. Porque eu já vi muita gente que faz isso durante 2 meses. Vai lá, perde 10 quilos e depois consegue ganhar tudo de novo. Até dobra o tanto que ele ganha depois. Então, galera, não façam isso que é totalmente errado, cara. Porque você não vai estar se educando, você não vai estar comendo melhor. Você só vai estar cortando tudo. Não é o jeito certo. Você vai acabar perdendo mais água e massa do seu corpo do que gordura. Que foi o que aconteceu comigo. Então, assim, eu pesava 84 quilos. Fazendo isso durante 3 meses eu perdi 16 e eu acabei pesando 68 quilos. Se você me olhasse de camisa, você ia falar Caraca, mano, esse maluco é um palito. Emagreceu pra caramba. Só que a forma que eu emagreci não foi boa. Eu não perdi gordura do meu corpo. Eu perdi mais massa e água. Então, assim, eu mantive bastante gordura. E eu acabei virando aqueles falso magro. Você me olhava de camisa e falava Nossa, o maluco tá magro mesmo, hein? Só que eu tirava a camisa e eu tinha aquela pancinha, sabe? Que eles falso magro. Então, assim, apesar de eu ter perdido todos esses quilos Eu acabei ficando aqueles falso magro E ainda tinha barriguinha, tinha pancinha E não adiantou de nada. Então, depois que eu pesquisei bastante, durante esses 3 anos Agora, com mais informação, eu me arrependo de ter feito aquilo Porém, eu tô tentando consertar agora, né? Então, assim, galera, não sigam isso que eu fiz Porém, tem uma forma muito simples de você perder quilo Ou ganhar também, se você quiser ganhar massa, tudo Que é a dieta flexível. Eu não vou explicar 100% a dieta aqui pra vocês Porque eu não sei também, eu não sou nenhum expert nisso Porém, eu vou ensinar de uma forma leiga aí Que dê pra todo mundo entender o que é a dieta flexível A dieta flexível é nada mais, nada menos Que você contar as suas calorias diárias Todo dia você gasta um tanto de número de calorias Então, faz de conta que você vai pra escola andando Você volta andando, você anda durante a sua casa e tal E no fim do dia você gasta 2.500 calorias diárias Ah, Tiz, como que eu vou saber disso? Eu vou deixar aí na descrição o site do Google Noid Que lá no site tem uma calculadora Que dá pra você ver o tanto de calorias que você gasta diariamente Então lá você coloca a sua idade, seu tamanho, seu peso E o que você faz diariamente Se você é uma pessoa bem ativa ou não Depois que você calcular, você vai ter um número mais ou menos De quanto que você gasta E pra você perder quilo É só você ficar em déficit calórico É só você ficar abaixo daquele número Então faz de conta Eu gasto 2.500 calorias diárias Então eu chego no final do dia Eu gastei 2.500 Andando dentro de casa, indo pro trabalho, indo pra escola Tanto faz Eu gastei 2.500 Pra mim emagrecer É só eu comer menos que 2.500 calorias Então é só eu consumir diariamente 2.000, 2.100 calorias Que eu vou manter um déficit calórico de 500, 400 calorias E com isso eu vou acabar perdendo peso É simples, cara Mesmo você que fica parado dentro de casa O certo é você fazer uma atividade física Mas mesmo que você fique parado dentro de casa Você consuma 2.000 calorias ficando parado dentro de casa Só andando dentro de casa É só você consumir menos que isso que você já emagrece Tem um aplicativo no celular que chama MyFitnessPal Você pode baixar ele no Android ou no iOS E nele tem como você colocar o que você vai comer diariamente E nisso dá pra você calcular o tanto de caloria que você gasta Então fica muito mais fácil você usando o aplicativo Você coloca lá Você comeu 100 gramas de arroz 100 gramas de frango Você vai colocando lá Que tem como você calcular E ver o tanto que você vai consumir Então é simples Se você quer emagrecer Fica abaixo do tanto de caloria que você gasta diariamente Então é muito simples Quer emagrecer? Fica abaixo do tanto que você gasta de caloria Se você gasta 2.500 Come 2.000, 2.100 Se você quiser ganhar peso é o contrário Se você gasta 2.500 Consome 3.000, 2.800 Que assim você já vai estar ganhando peso Com o tempo você vai aprender o que é macronutriente Micronutriente Proteína Gordura Carboidrato Com o tempo você vai aprender Com o tempo você aprende Então no começo para você não se perder É só você calcular o tanto que você consome de caloria diária E ficar abaixo do tanto que você gasta Só isso Claro, comendo comida boa Não vai comer doce e achar que você vai emagrecer também Ficando abaixo da caloria que você vai acabar perdendo massa Aí não adianta nada Você vai continuar com o BF alto Essa é a forma mais simples Você não vai fechar a boca para comer as coisas Você vai continuar comendo o que você gosta Porém só você ficar abaixo Aí do tanto que você gasta diariamente É muito simples Não façam o que eu fiz antes de um comer nada Fechar a boca Que você pode acabar perdendo bastante peso em pouco tempo Só que depois você vai acabar ganhando tudo Você vai manter a gordura do seu corpo alta Não adianta Não vai valer a pena Você quer emagrecer ou ganhar peso Mas o segredo é ter paciência Para você conseguir fazer isso com qualidade E não acabar se ferrando Ficando aqueles falso magro igual eu fiquei Então é isso Espero que você tenha gostado Deixei aí rolando no vídeo Algumas fotos de como era antes e depois Já faz alguns anos Hoje eu estou pesando um pouco mais Estou pesando 73 Porém eu estou com o corpo melhor do que antes Porque eu consegui ganhar mais massa E perder um pouco de gordura do que antes Entendeu? Eu estou mais pesado que antes Porém o meu corpo está melhor que antes Para vocês terem uma ideia Que não foi bom ter perdido aquele monte de quilo Porém a minha gordura manteve alta Então não foi bom Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se tiver alguma dúvida Comentem aí que eu vou tentar explicar para vocês melhor Até o próximo vídeo E tchau